Como ouviste que vem o anticristo, vírgula, também agora muitos se tem feito o anticristo, ponto e vírgula. Por onde conhecemos, conclua, que é já a última hora. Se assentem para o ouvido. Eu quero só que vocês sigam o exemplo do púlpito. Olhem para os pastores e vejam o comportamento deles. Se comportem como eles, está muito bom. Se vocês se comportarem como esse espelho que está aqui, está ótimo. Porque depois é vocês que vão sentar aqui. Senhoras, senhores, irmãos e irmãs. A Bíblia Sagrada, ela tem 31.124 versículos. Oito mil, trezentos e cinquenta e duas, referente às profecias. Existe na Bíblia, mil oitocentas e dezessete profecias. Seiscentos eventos principais. Noventa e sete, noventa e sete por cento das profecias bíblicas, já se cumpriram. Faltam apenas vinte profecias se cumpriram. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Noventa e sete por cento das profecias bíblicas, já são cumpridas. Falta três por cento se cumprir. Essa é a geração do arrebatamento. A primeira profecia que está para se cumprir a qualquer momento é o aparecimento de uma igreja chamada Igreja Gloriosa. A Igreja de Efésios 5 e 27 Sem mácula Sem ruga Nem coisa Semelhante, porém santa E irrepreensível Não entenderam? Há dois tipos de igrejas A igreja dos sonhos de Deus E a igreja dos meus sonhos Eu tenho direito, como o pastor Elias falou, de sonhar Salomão sonhou Jacó sonhou Abraão sonhou Isaac sonhou Isaac sonhou Paulo sonhou Eu tenho direito de sonhar Eu não sonho com a igreja retrógrada Eu não sonho com a igreja deprimida Eu não sonho com a igreja de reteté Eu sonho com a igreja cheia do Espírito Santo de Deus E aonde está essa igreja? Dê um pulo dessa cadeira e diga Ela está aqui Não entenderam? Não valeu, não valeu, não valeu Não valeu, não valeu, não valeu Isso aí é Acabou a alegria do irmãozinho Estava todo agora Que geração é essa, meu irmão? Pelo amor de Deus Fogo de palha, meu irmão Na hora da palavra Crente que não se alegra com a palavra de Deus Não tem salvação Salvação é para homens e mulheres Que tem prazer de ouvir Deus falar Na palavra A igreja dos meus sonhos Agora o pastor Pena falou Qual a lembrança que nos traz? Que lembrança tem de ver isso aqui? Eu digo lembrança Da década de 60 70 e 80 Lembrança que os nossos congressos Eram alucidados Por mil, dois mil, três mil crentes Batizados com o Espírito Santo Numa noite Levante a mão que eu vou profetizar Este sonho vai voltar a acontecer Só quem crê nisso Só quem crê nisso Dá um pulo dessa cadeira E dá uma glória a Deus A igreja dos meus sonhos A igreja dos meus sonhos Nesses meus 50 anos de pregação Que ainda me considero um jovem pregador Por causa do estado Por causa do estado clínico Meu de saúde Eu tenho certeza que este sonho imperativo É o sonho de muitos pastores Nós sonhamos com uma igreja robusta Nós sonhamos com uma igreja Que goste de orar de joelho Eu sonho com a igreja Que os cultos de oração de joelho Sejam os mais frequentados É os meus sonhos É o sonho de muitos pastores sérios Porque hoje nem as pseudas vigílias Tem mais oração de joelho Você não dá glória a Deus Porque não quer Você é ruim de dar glória a Deus Mas a palavra está boa Agora o irmão é ruim de dar glória a Deus Não gosta de dar glória a Deus Isso é um problema seu Isso é uma patologia sua Tem gente que faz questão de não dar glória a Deus Se você der glória a Ele é Deus Se não der glória a Ele é Deus Se crêner a Ele é Deus Se não crêner a Ele é Deus Não existe um homem importante não Deus é importante Quando foi que você viu Vigílias em São Paulo Vigílias em São Paulo Com duas horas de oração de joelho Eu fiz uma pergunta Eu quero uma resposta Quando é que você viu em São Paulo Vigília Aquele ali está fazendo A minha geração Faz tempo Então meu irmão Se não há oração É fogo de palha Nós temos de tirar a máscara Religiosa E sermos verdadeiro com nós mesmos Que Deus te devolva esta noite O prazer de orar de joelho Você sabe que Na minha denominação Eu sou dela há 50 anos Sou 517 da geral Quando o Noé abriu a tampa da arca Eu já estava lá minha gente O negócio é que De primeiro Para você chegar num culto de oração De joelho Você tem que chegar cedo De longe você ouviu o barulho 7 horas o povo já estava no joelhinho 7 da noite De longe você ouviu o barulho Você tem que pedir lugarzinho Para ir se escorando E se ajoelhar Hoje Muitas assembleias de Deus Não tem nem mais culto de oração de joelho É o culto da vitória Irmãos Isso é uma besteira Não existe culto de derrota Não Todo culto é culto de vitória Olha para seu irmão Que está com uma cara muito feia Parece que está no circo Ainda não chegou no culto Olha para seu irmão E diz para ele Se tu não der glória a Deus Eu saio de perto de tu Vai lá e provoca uma situação Para ver Se ele corresponde Se cria vergonha Lugar de creme pentecostal É aqui Deixa eu sonhar mais um pouquinho É o sonho É o sonho É o sonho Com a igreja Aonde todos os crentes Produzem Segura aí O chamado fruto do espírito Isso aí Isso aí Deus não dá não Isso aí Deus não dá não Isso aí é eu Quem tem que produzir É verdade Escuta Silêncio Não adianta ter campainha E não ter romã Muita gente quer impressionar a gente Falando língua Isso não é espiritualidade não Meu irmão Espiritualidade é o dia a dia É o dia a dia Que declara quem você e eu somos Isso aí dá É a sensacionalista Do neopentecostalismo Que estragou O evangelho E nós queremos copiar essas coisas Porque deu certo lá Mas aqui não dá não Filosofia e assembleana é outra coisa Assembleia de Deus não precisa de amuleto para andar Eu não preciso de criar inovação para andar Assembleia de Deus tem uma marca Assembleia de Deus é a igreja da oração, do jejum e da palavra Segunda profecia Que está se faltando cumprir São 20 né O arrebatamento dos vencedores Alguém aqui ainda crê na vinda de Jesus? Você sabe que é a coisa da série né Já existe pseudos líderes Que não crê mais não Eu fui pregar numa igreja grande Um cidadão me chamou no gabinete dele E disse Não fale sobre a vinda de Jesus aqui Eu disse Irmão por que? Está muito desgastado esse assunto Já começou o julgamento pela casa de Deus No dia que nós perdermos este alvo Essa simetria comportamental Esta visão Nós não teremos nenhuma razão de ser chamado de igreja de Cristo Você não está entendendo nada Nós estamos aqui para dois propósitos Quantos propósitos? Dois Bem alto Quantos propósitos? Dois Só a galeria Quantos propósitos? Dois Só aqui embaixo Quantos propósitos? Dois Só os meus colegas obreiros Quantos propósitos? Dois Toda a igreja Quantos propósitos? Dois Primeiro propósito Servir a Deus Segundo propósito Esperar Do céu Seu filho Jesus Faça assim com a mão Diga Servir E esperar Bora Servir E esperar Servir E esperar Servir E esperar Nós não temos mais nada a fazer Toda a Bíblia se resume nisso Servir a Deus E esperar do céu Seu filho Jesus Fazer mais o que? Esta geração Segura aí a palavra Que vai ser muito forte Deixa a irmã Deixa a irmã parar de conversar ali Pra eu continuar Essa geração Que está me vendo E me ouvindo E me acompanha nos YouTubes E nos congressos dos ideões Essa geração É a geração Que não entrará Num caixão Pra ser sepultada Mas será transformada E arrematada Para encontrar Jesus Quem crê nisso Dá um pulo Dessa cadeira E dá um glória Filhinhos É já a última hora Doutor Elias Só falta 3% das profecias Isso aqui Isso aqui fala com base Isso aqui não é ideia sensacionalista Pra o povo gritar não Isso aqui é base Isso aqui é parâmetro Isso aqui é estudo Isso aqui é pesquisa Você está olhando pra mim Me censurando Vai pesquisar também Vai vazar as madrugadas Pra Deus te dar a revelação Você conhece Bíblia? Eu também conheço um pouquinho 90 Vou repetir 97% das profecias Já se cumpriram Falta 3% Primeira profecia que falta cumprir A aparição de uma igreja A primeira Modelo Paradigma Exemplar Por exemplo A obra da Cracolândia Não é de doutor Geraldo Alckmin A obra da Cracolândia Não é do exército Não é da marinha Não é da aeronáutica Não é da polícia É da igreja Que Deus vai levantar Levante a mão Que eu vou profetizar Deus neste congresso Vai te dar tanto poder E tanta graça Que tu vai expulsar Demônio Por telefone Levanta a mão Levanta a mão Você acha Atenção Quarteto gileado Vamos aprender um pouquinho Da bíblia João Foi O primeiro Repórter da graça Vou repetir João Foi O primeiro Repórter da graça Ah Se na ilha João tivesse Um aparelho Digitalizado E uma filmadora Para filmar Aquelas visões Seria muito interessante Ah Se João tivesse um gravador Para gravar Aquelas epopeias Magníficas Das aparições Deus Na ilha Como João Não tinha nada disso O anjo O anjo do senhor Disse Escreve Tudo que eu estou ouvindo e vendo aqui na Assembleia de Deus em Perú Do seu tempo central Em muitas partes do Brasil Não existem mais Eu não sei Mas eu vou jogar uma prosopopeia Eu não sei Mas tudo me faz crer Que Deus escolheu essa juventude Para processar um grande avivamento no país Quem sabe? Boa sorte Levanta as tuas mãos Quem é batizado com o Espírito Santo Você tem três minutos agora Para adorar a Deus em línguas estranhas Incendei esta galeria agora Pode ser? Pode ser? Por que não? Não, mas Acho que o avivamento vai vir de Recife João Pessoa, Santa Catarina Rio Grande do Sul Boa Vista Acre Minas Gerais Sei Mas pode ser Dois pontos Que Deus escolheu Vocês Não entenderam? Eu vou repetir Pode ser que Deus tenha escolhido vocês Para a última colheita Da última hora Incendiar Esse país Com a glória de Deus Dê um pulo para cima e diga Eis-me aqui Vai Eis-me aqui Não valeu não, não valeu não Outra vez Vai Eis-me aqui Silêncio para ouvir mais Silêncio Atenção Silêncio Controla um pouquinho para ouvir O diabo O diabo Levantou Uma cavaleria do inferno Em quatro áreas Quatro É uma tropa Dividida em quatro áreas E Deus mostrou isso a João São os últimos dias E João disse Olha o que João disse Ah se ele estivesse filmando Ele disse O parecer dos capanhotos Eram semelhantes Parecidos Com cavalos Aparelhados Para a guerra Batalha espiritual Agora eu vou trocar E o parecer dos demônios Aí ele começa Tinham rostos Como rostos de homem Tinham cabelo Como cabelo de mulher Tinham dente Como dente de leão Segura o menino Tinha coraça Como coraça de ferro E de um comandante O anjo do abismo Abaddon Passado é um ai Eis que vem o segundo ai Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Aonde é que a igreja De nossos dias Está falhando Posso falar? Não vou falar não A igreja Do senhor Jesus Em nossos dias Está falhando Nas suas motivações Nós nos atletamos Um contra o outro Nós torcemos contra Nós fazemos oração contrária Para Deus não abençoar o irmão Então Elias falou Nós falamos mal Dos outros Nós pegamos o telefone Para destruir a vida Do outro São motivações erradas A nossa batalha Não está na horizontal Está na vertical Vós não tendes Que lutar contra A carne e sangue Mas é contra O demônio Por que desestabilizar O irmão que Jesus Morreu por ele Tu já pensou O que seria Se esse homem Não fosse um crente Aonde ele estaria agora? Aonde esse Estaria agora? E você não tem Prazer dele ser crente? Você não tem Prazer dele ser ministro? Você não ora Pelo bem dele? Você não ama Essa decisão Que ele tomou? Então é outro espírito Que está em você Não adianta Torcer Para apagar a luz De alguém Para a sua Brilhar Não precisa Isso é sentimento Mesquinho Brilha a sua E brilha a minha Brilha a sua E brilha a minha Brilha a sua E brilha a minha Dê um grito Comigo Diga O meu espaço O meu espaço Que Deus Me deu É meu E ninguém Toma Primeiro demônio Que aparece aqui Olha pra cá Eu vou esperar você Parar de conversar Pra eu continuar Aparece um demônio Aqui chamado Rosto de homem Onde é que está O campo da inteligência? Olha Daqui pra cima A inteligência Está daqui pra cima Aqui nós temos Nove trilhões de células No cérebro No cerebelo No bubo E no encéfalo Olha pra cá Irmã Moça Pra cá Pra cá Deus mostra a João Um demônio Com rosto de homem Sabe quem é ele? Sabe quem é ele? Vou revelar agora Sabe qual é o trabalho Desse demônio hoje? Eu falo Ou eu deixo pra amanhã? Vasculhar A vida íntima Das pessoas Para lançar A honra De homens E mulheres Ao descrédito O ser humano Hoje É um ser Desacreditado Não se acredita Em político Não se acredita Em pastor Não se acredita Em pregador Não se acredita Em instituições Está tudo No descrédito Há 50 anos Há 50 anos Quando eu me converti Você dizia Eu sou pastor A porta se abria Hoje se eu sou pastor A porta se fecha Levante a mão Que lá vai a profecia Deus estar atento Dessas coisas E a história Vai mudar Fui comprar um carro Para minha mulher Dar-lhe presente Para ela Fizemos toda a ficha Na hora de Profissão Pastor Para que eu disse isso Fechou a porta Está tudo errado Está tudo errado O homem Tem que ter dignidade Até para pecar Não há dignidade Em pecar Mas a dignidade Em reconhecer Que pecou A luz O cara tem que ser macho Para assumir Os seus erros Andar sem máscara Sem firula Sem mentira Andar de cara aberta De cara lisa Levantada Refletindo a glória De Deus Diga comigo Esse quadro Vai mudar Vai mudar Agora Diga comigo Sempre Lá na galeria Sempre Existiu falsos E sempre Existiu Nunca despreze Os verdadeiros Por causa Dos falsos Ainda há um Remanescente Fiel Na terra Quem faz parte Desse Remanescente Fiel Dá um pulo Na cadeira E dá um glória Aí aparece O segundo demônio E tinha um cabelo Como cabelo de mulher Mas olha aqui Diabo Olha pra cá Irmão Olha pra cá Vai aprender Pra autoestima de Jeová Não te enganar Menina Um demônio Com cabelo De mulher O que você quer mais? Hoje eu estava Fazendo um lanche Com a minha esposa No shopping Santa Cruz É E tinha dois machos Macho entre aspas Para com isso Rapaz Tem vergonha Na cara Deus não criou Gay Deus tirou macho E fêmea Homem e mulher Irmão O que é isso? Deus não errou Na fórmula É homem Um cara de homem Será que eu tenho Um cara de homem? Cheito de homem Roupa de homem Cabelo de homem Palavra de homem Sapato de homem Nada de sapato colorido Que eu não sou palhaço Eu sou ministro do evangelho É sapato vergonha Prego marrom Pegou você Pegou você Pegou você Pegou, pegou, pegou É mulher Com dignidade de mulher Ternura de mulher Honradez de mulher Atributos de mulher Roupa de mulher séria Decente Impoluta Mãe de filho Boa esposa Esse negócio de dois Homem de calças comprida Fazendo assim Não está errado Homem não beija na boca O beijo na boca É de marido e mulher Ou eu estou errado Me ajuda aí Mais dois Agora eu estava no aeroporto De Goconha Aí duas fêmeas Está errado Está errado Deus vai levantar Numa igreja Para expulsar Demônio E mudar a história Levante as duas mãos Seus céus Se eu sou um homem Se eu sou um homem de Deus Se estou em comunhão Com a minha convenção Com a minha família E com o Espírito Santo Ele vai colocar agora Na palma da sua mão Uma brasa De fogo Ascensa Tirada do altar Aonde você tocar Vai haver Batismo com o Espírito Santo Renovação espiritual E milagre de cura 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 Coloque a sua mão Na cabeça Do seu irmão Agora Coloque a sua mão Na cabeça dele Ou dela E diga Receba Em nome de Jesus Autoridade Do Espírito Santo Para os últimos dias Filma isso aí Filma 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 Leva-te a mão e diga Senhor Jesus, não é toda a igreja, Senhor Jesus, enche-me do Espírito Santo, hoje, aqui e agora, o sinal, o sinal, tire a minha vida. Eu vou dar o nome a esse congresso, congresso do Espírito Santo. Aplausos Pega o som dos últimos dias! Aplausos Sentem-se em silêncio e voltamos a palavra. Silêncio, voltamos a palavra. Aplausos Se você não quiser fazer silêncio, não tem como pregar. Aplausos Porque A pregação de hoje Trabalha as suas emoções É crente e coca-cola, é emoção pra valer. Mas cadê a razão? Cadê a causa singular da palavra? Cadê a instrução? Cadê o conhecimento de causa? Cadê a instrução? A geração analfabeta de Bíblia Silêncio Terceiro demônio Ele aparece com dente de leão esse aqui é o chefe internacional das guerras para desestabilizar governos e nações porque quanto mais guerra, mais pobreza a guerra empobrece as nações para processar o caminho do anticristo hoje existe 56 guerras na terra guerras, guerrilhas e revolução para desestabilizar governo comandado por esse demônio dente de leão as nações vivem um período anárquico onde ninguém se respeita um congresso onde as mulheres tomam conta da bancada e não há expediente, não há sessão anarquia nós estamos no ferro e barro ouro prata bronze ferro e barro o último anarquia e essa anarquia quer entrar dentro das igrejas onde pastor não é mais chamado de pastor é chamado de varão de vaso de canela de manto pastor é pastor e crente é irmão em Cristo não, você não entendeu não pastor tem que ser chamado como pastor e crente é irmão em Jesus Cristo irmão não entendeu vou repetir silêncio fui receber um pastor na minha casa para o almoço abriu a porta do elevador estava eu e minha senhora para receber o pastor quando a porta do elevador abriu a ele pai do senhor varão eu digo não 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 antes de entrar em casa não me chama de varão que eu não gosto conhece a bíblia? ele desconhece então eu vou citar só um versículo para o senhor se lembrar Hebreus 2 e 11 diz assim tantos que se santificam como os que são santificados são todos de um por cuja causa não se lhe envergonha de chamar irmão bata no ombro e diga você é meu irmão vai mais alto mais alto bora você é meu porque é aí que a libertinagem vai entrando é por esse processo simples que vai entrando o desrespeito o cidadão chegou para mim e disse o seu creme me respeita rapaz respeita a minha idade rapaz o cara com 68 anos rapaz ele vai perguntar essas besteiras você crê me eu creio no fundamento doutrinário da fé não nessa besteira sua tá pesada né você não tá dando glória mais não né no instante murchou né aperta a mão do seu irmão diga paz do senhor irmão se não quiser chamar de pastor não tem problema porque é título chama de irmão paz do senhor irmão pronto tá feito tá dentro da doutrina último demônio escute só escute essa aqui diga rosto de homem cabelo de mulher dente de leão coraça de fé o pior é esse agora esse eu não vou falar não que você não vai aguentar eu vou deixar pra amanhã então levante a mão pra cá diga entregue o rolo todo entregue o rolo senão você morre senão você morre olha o rolo da lei esse demônio que aparece aqui como coraça de ferro é o chefe internacional das drogas para arrebentar uma geração para que não haja mais pregadores pastores missionários esse demônio tá arrebentando a geração rapazinho de oito nove, dez, onze, treze, vinte e cinco trinta e cinco anos como cadáveres ambulantes zumbi zumbi levante a mão diga isto isto não é obra não é obra de governo de governo é nossa é só tirar o demônio e o homem volta a ser normal ato institucional não tira demônio leis estadual federal e municipal não tira demônio mas uma igreja que Deus vai levantar nos últimos dias ela vai assombrar a terra diga eu faço parte dessa igreja ousada obstinada atrevida cheia 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 do Espírito Santo terceira profecia e aqui eu encerro só na terceira desde 17 para depois terceira profecia que falta se cumprir deixa eles olhar para mim o surgimento do anticristo sua pessoa obviamente ainda não é manifesta pode até já existir ele emanará de três ordens ossos e caveira ordem da jarreteira e dos iluminados esse déspota mundial está sendo fabricado no laboratório do diabo seu espírito já está na terra falsas doutrinas imoralidade controle econômico e político dos povos guerra a família família fraca igreja fraca guerra a palavra de Deus é tanto assim para a cantoria e tanto assim para a palavra a palavra está sendo rechaçada desprezada escanteada por muitos que se dizem crentes mas aqui nesta igreja e nesse congresso a palavra de Deus tem sua honra guerra a palavra falsas doutrinas nunca vimos uma geração com tantos ensinos falsos como agora mediocres a unção de Efraim receba receba a unção de Efraim olha que mentira aí bota um pano no roxo a unção do esquecimento valer quem tira pecado é o sangue de Jesus Fica um bocado de crente em volta de uma tenda passa na tenda para ser abençoado e o manto aí bota o manto isso aí pode ser outra coisa o evangelho nunca foi aí o o bispo o pastor o apóstolo o vice Deus aí usa o talitre aí usa o quipá eu digo vem cá isso é igreja ou judaísmo igreja não precisa de quipá nem de arca nem talitre ela precisa da unção do Espírito Santo sensacionaliza o barato há uma unção muito grande neste lugar vocês não entenderam há uma unção muito grande nesta casa levante a mão esquerda ao céu olhe pra mim Deus está me mostrando aqui agora de olhos abertos está entrando aqui neste santuário agora três grandes bolas de fogo e ela está correndo de um lado para outro em uma velocidade de luz e Deus está me dizendo eu estou trazendo o avivamento para a semelha que Deus vai por vocês querem ver se isso é verdade querem ver repara repara se não for verdade eu sou mentiroso eu paro de pregar agora repara o que Deus vai fazer segure na mão do seu irmão aí sentado e levante a mão dele com a sua mão somente isso a unção que está no meu ministério vai pegar vocês diga comigo existe uma lei na física mais alto que só pode haver energia quando dois polos se encontram um negativo e outro positivo diga um crente cheio segure na mão de um crente vazio troque de lugar agora troque de lugar se você está frio fica perto de um que está cheio vamos assumir vamos assumir vamos assumir o nosso ânus vamos assumir o nosso ânus vamos assumir o nosso ânus agora segura na mão dele agora segura na mão dele levanta a mão dele agora levanta a mão dele agora receba Há o som do Espírito Que há que vir Sobre Vós Meu Deus Meu Deus Meu Deus Solta, solta, solta eles Solta, solta eles Solta, solta eles agora Solta eles, solta eles Solta agora Solta Envolve toda esta igreja Na tua glória Se coloque de pé agora Todos de pé Todos de pé Abraça seu irmão agora Por três minutos Diga Ao som está aqui 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 Obrigado. 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 Nem pararás encher meu coração Quando, Senhor, Jesus me dá dor E proibir a escuridão Desde que encontrei a Cristo E senti seu perno amor Tenho achado paz É vida Pra sempre cantar aí Ao meu Senhor Levante as mãos e cante comigo assim But call me But call me Levante as mãos e cante comigo Meu Senhor Já fizeram de tudo pra mim Fazer parar Já tentaram me convencer Que eu não vou prosseguir Me jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia sonhei pra mim Mas os sonhos de um crente Não podem morrer Mesmo que sejam compreendidos Pelos seus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigarem a ficar sozinho Mas eu garante-me no calabouço Mas eu garanto que Deus está comigo Eu sobrevivi Com as mãos assim Toda alegria Vai dar eu aqui Mas foi Deus Quem escreveu A minha história E o inimigo que era o meu queim Eu estou aqui Olha eu aqui Eu vou prosseguir A vergonha dele Vai dar nós aqui Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo muitas coisas Que me aconteceu Mas eu confio no Deus que me ama Que me salvou e me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja incompreendido Pelos meus irmãos Tenho certeza que é um caminho Que Deus preparou para mim E quem quiser acreditar Espere Quem está vivo acredita e veja A Jeová que por mim peleja Eu sobrevivi 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 Eu healthcare E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido E pra vergonha dele Segura no diafragma Olha eu aqui Aqui A minha cooperação Levantando uma propositura neste santuário Levantando uma proposta Nosso país Passa uma das suas piores crises econômicas, política e social Agora eu quero pedir a igreja pra chamar a responsabilidade para si E nós agora vamos levantar dois clamor E clamor pelo Brasil e pelas instituições E um clamor pela obra missionária Quem está de acordo, levante a mão Se ajoelhe agora pra não levantar o clamor Bota rápido É hora de clamar a Deus Vou tomar a palavra agora E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?